E aí rapaziada do Talibã, foi assim que eu aprendi mano, foi assim que eu aprendi, tá ligado? Dá valor os caras da relíquia, os caras das antigas, nada foi em vão, nada foi em vão Moleque bom nem teve tempo de se despedir, lágrimas caem quando eu me lembro do lesma aqui O tempo passa e minhas memórias continuam recente, jamais apagarei o burro de cada minha mente Talibã chora e aumenta o ódio dos irmãos, quando eu lembro do motor e do mano tigrão Deixa eu chorar, me lamentar e lembrar do passado, lá se foi mano FB, um excelente soldado Só que chumbinho os cara inteligente na gestão, os amigos todos sentem saudade dos irmãos Vai ter volta e nessas voltas que o mundo dá, alemão filha da puta a sua hora vai chegar Deixa o pau quebrar firme, lá no canal tá o bicho, avisa pro gorila que bala aqui é li Quando o PT se foi, os cria tá cheio de ódio, pique de bate-bola que nós vive com o pódio Fé em Deus nas crianças com a mente central, turma do Talibã, que é na rapaziada O JM avisou, a hora vai chegar, e só pisar na rua quem nossa tropa deixar O JM avisou que a hora vai chegar, e só pisar na rua quem nossa tropa deixar Tchau